Será que existe um horário certo para você publicar nas suas redes sociais? Por que isso é tão importante? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou a Cimeia e hoje a gente vai ver como descobrir qual o horário certo para postar nas suas redes sociais e por que isso é tão importante, afinal de contas. Mas antes de entrar nesse assunto, se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like e se inscreve. Aqui eu falo sobre marketing digital e negócios digitais, então se você tem interesse nisso, aqui é o lugar certo para você. Mas vamos lá, em primeiro lugar, por que isso é tão importante? Afinal de contas, que impacto real isso tem? O fato é que isso pode impactar diretamente no crescimento da sua rede social. Tanto o YouTube quanto o Instagram tem como você saber essas métricas e eu já vou te mostrar como que você encontra elas. Mas o importante é, se você fizer suas publicações no horário certo, muito mais pessoas vão visualizar, vão curtir, vão compartilhar. E dessa forma, o algoritmo da plataforma vai entender que o seu conteúdo é importante e está gerando impacto na sua audiência. Principalmente com relação ao YouTube. Quando você publica um vídeo no YouTube, as primeiras 12 horas de publicação desse vídeo são determinantes para o algoritmo entender a importância do seu conteúdo. Então, se você publica um vídeo e você tem poucas views nas primeiras horas, o algoritmo já vai ver que você não emplacou naquele vídeo. Enquanto que se você publicar um vídeo e ter muitas visualizações, ele já vai te mostrar ainda mais nas buscas, ainda mais nos recomendados e nas sugestões, porque ele realmente entende que o seu conteúdo está tendo relevância e que as pessoas estão se interessando por isso. O algoritmo trabalha da seguinte maneira, isso serve para todas as redes sociais, ele trabalha da seguinte maneira, o objetivo dele é manter os usuários dentro da rede social o máximo de tempo possível. Então, ele quer que você ajude ele nessa tarefa. E quando ele vê que o seu conteúdo faz com que o usuário permaneça engajado no seu conteúdo, e depois se aprofunda, e depois se interessa mais em ver os seus vídeos, se inscreve no seu canal e dá uma curtida no seu vídeo, ele entende isso como uma boa experiência para o usuário. E o usuário tendo uma boa experiência vai se manter na plataforma por mais tempo, vai gastar mais o tempo dele vendo as publicações ali naquela rede social. Então, o algoritmo das redes sociais funciona com esse objetivo, de manter o usuário na plataforma pelo máximo de tempo possível. E quando você publica no horário certo, você tem muito mais visualizações, o que leva o algoritmo a entender que você está ajudando a plataforma a ter mais usuários, a ter mais visualizações, mais pessoas ali interessadas. Então, é por isso que é tão importante você ter essa quantidade de visualizações logo que você publica. E no Instagram, essas métricas estão disponíveis ali no botão Insights do seu perfil. Esses tipos de dados, eles só estão disponíveis para perfis de criador de conteúdo e para perfil de conta business no Instagram. Para perfil pessoal, ele não tem essa disponibilidade, porque o objetivo de perfil pessoal é justamente você ter um perfil pessoal. E essas métricas só interessam para quem atua nessa rede social como um profissional ou como negócio. Se você ainda não sabe a diferença entre esses três tipos de conta do Instagram, tem um vídeo aqui no canal que eu falo como elas funcionam e quais as diferenças, o que você tem em uma conta que não tem na outra. O Instagram tem esses três tipos de conta e você tem que ter o tipo de conta certo para você conseguir ter o resultado que você espera dessa plataforma. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para você assistir depois. Então você vai conseguir acessar esses dados lá nos Insights. Já no YouTube, esse é um novo dado que foi adicionado à plataforma não tem muito tempo. Antes desses dados existirem na plataforma, a gente só tinha acesso a eles através de ferramentas de terceiros. Agora o YouTube decidiu colocar no painel e você consegue ir lá no seu perfil e você consegue ter acesso a esses dados entrando lá no YouTube Studio através da plataforma web e esses dados vão estar disponíveis lá. Eles estão em caráter agora de experimentação, numa fase beta, mas você já consegue ter uma ideia do melhor horário para publicar o seu conteúdo no seu canal. Essas plataformas não asseguram que realmente ao publicar nesses seus horários você vai ter uma melhor performance nem nada. Eles não deixam isso claro, mas obviamente se eles entregam essa métrica é porque ela é importante. E eu acredito que vale a pena você fazer um teste de horários com relação à sua rede social, no seu Instagram, no seu YouTube e você vai ver isso na prática como que funciona para a sua audiência. Agora eu quero saber de você se você já usa essas ferramentas. Me conta aqui nos comentários me dizendo se você já publica no horário certo nas suas redes sociais E se você ainda não sabia desse recurso e agora vai começar a fazer, me conta aqui nos comentários também que eu vou adorar saber que esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como esse. Não esquece também de compartilhar nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho